Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Stork aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto Neu, Santa Catarina e em São Mateus do Sul pelo canal 10 VHF. Sejam todos bem-vindos a este espaço cultural que nesta semana bate um papo com José Luiz Ruski, ele que é presidente da Associação Atlética Iguaçu, o Iguaçuzão, que está retornando sim, já está se preparando para os campeonatos de 2018. Um instantinho só e estaremos de volta. Pois bem, dando início ao primeiro bloco do programa de hoje, uma satisfação, estou ao lado do atual presidente da Associação Atlética Iguaçu, José Luiz Ruski. Nós vamos falar um pouquinho da história do Iguaçu, do nosso atual presidente e das novidades que vêm aí, principalmente com relação às promoções que visam trazer de volta aos gramados a Associação Atlética Iguaçu, porque aqui nos bastidores ela já está de volta. Acho que dá para dizer isso, né? Tranquilamente. A vontade, você sabe, é grande. A gente tem no coração o Iguaçu aí, viu nascer o Iguaçu, né? Na época, em 71, eu até participei do elenco do Iguaçu, porque em 72 servia o batalhão, na época do Gianordo, né? Que foi o fundador. Então a gente treinava, tivemos proposta de jogar junto. Então a gente tem assim no coração, viu nascer o Iguaçu, né? Vimos nascer o Iguaçu e não queremos ver morrer, né? Estamos tentando ressuscitar o nosso Iguaçu aí e estamos correndo atrás aí, estamos tentando ajeitar a casa aí, o problema estava sério aqui, até os estatutos do clube estavam bagunçados, estamos tentando fazer de novo aí. A nossa sede, como você pode ver aqui, a gente não conseguia nem entrar aqui dentro, realmente estava muito feio isso aqui, graças aí aos empresários que nos ajudaram aí, o Comercial Bandeirante, a Tincar, o Queiroz. É até difícil a gente falar porque a gente esquece o nome do pessoal, né? Mas a gente pediu assim o apoio e graças a Deus conseguimos. Estamos aí com o sócio-torcedor também, que é uma, digamos assim, seria o ponto-chave do Iguaçu, porque nós precisamos ter uma renda, o Iguaçu precisa ter uma renda. E como uma sociedade, uma associação, nós precisamos ter uma renda. Então a gente está trabalhando muito em cima do sócio-torcedor, que é 20 reais por mês, é um valor assim que eu acho que todo mundo pode ajudar. E pagou ali 12 parcelas, tem direito a uma camisa. Não que ele vai pagar só as 12 parcelas, ele pode continuar depois pagando, mas a gente vai fazer outras promoções. Pagou mais tanto, mais 12 vezes, vai ter direito, sei lá, uma camisa social, vamos fazer caneco. A gente vai fazer um monte de coisas assim, de promoções, de produtos do Iguaçu, para a gente tentar manter o clube. Porque se nós tivermos esse sócio-torcedor, o sócio-cotista também, a 50 reais, eu acho que isso aí vai segurar o Iguaçu, vai dar uma estrutura boa aí para o campeonato do ano que vem. Bom, nós vamos falar mais aprofundadamente a respeito das promoções no segundo bloco. Agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar dessa paixão que é a Associação Atlético Iguaçu, que você já cita, que nasce dentro do 5º Batalhão, que eu não sabia, inclusive, que se jogava futebol, então agora estou entendendo a sua paixão também pelo esporte. Depois de formado lá em 71, quando ele disputou os primeiros campeonatos ali, o que dá para destacar em termos de título, em termos de sucesso, que a Associação Atlético Iguaçu alcançou na sua lida futebolística? É, o Iguaçu nós temos, acho que 4 a 5 títulos, né, da intermediárias. Eu agora não posso ter de dizer certo, assim, os anos que foram, né. Eu lembro da última, que foi 2006, se não me engano, que realmente quase que parou a cidade, né, com a chegada do Iguaçu. Foi disputado, se não me engano, em União Bandeirantes, acho que nós empatamos de 1 a 1, uma coisa assim, e o Iguaçu subiu para a divisão especial. Foi, assim, uma data, assim, que marcou muito no nosso coração, porque estava aquela esperança da volta do Iguaçu, da volta do Iguaçu, e, por sinal, aí desfilaram de corpo de bombeiros, e foi realmente, assim, um negócio que arrepia a gente de lembrar da época, né. E o Iguaçu, você vê, rapaz, desde a época, assim, da criação do Iguaçu, da história do Iguaçu, a paixão que era esse Iguaçu, né. Lembro que lá no tempo do ferroviário, os times que vinham de fora, aí, Curitiba, Atlético, na época, o Colorado, Pinheiros, porra, os caras tinham um respeito, rapaz, pelo Iguaçu, pela cidade de União da Vitória, que, Deus o livre, eles tremiam na base de jogar aí, né. Então, e você vê aquele estádio do ferroviário, refleto de gente, vinha gente de Bituruna, General Carneiro, São Mateus, Irati, era caravana de tudo quanto é lado, a cidade ficava bonita, assim, no domingo de manhã, você saía, você via um movimento, parecia um comércio normal, assim, durante o dia, né. Então, você veja a alegria que esse Iguaçu proporciona para a cidade, né, até para os restaurantes, para o comércio. Então, é uma pena, uma pena que aconteceu, essa parada, assim, de 2009 para cá, porque isso aí está nos prejudicando, porque, se veja bem, o Iguaçu foi desfiliado da federação. Então, é um dinheiro aí que a gente está correndo atrás, que não precisaria, se mantesse pelo menos um time sub-17, um time de base, até um time amador, que eles disputassem alguma coisa aí, o Iguaçu não seria desfiliado. Mas aconteceu. Estamos aí agora para levantar a peteca, né. Não sei, estamos correndo atrás, a vontade é grande, estamos com uma diretoria boa, um pessoal bom aí que nos está ajudando, o comércio está nos ajudando, estamos correndo atrás. Agora, então, não são só alegrias, né, a gente vê que tem a parte triste, né, mas ela é triste pela ausência, ela é triste do saudosismo, né, da realidade, inclusive, pode-se frisar aqui, econômica regional, que é distinta de outros grandes centros, onde os apoios, os aportes financeiros são maiores. Bom, ainda falando sobre a Associação Atlético Iguaçu e seu passado, e juntando justamente com agosto desse ano, que foi quando você assumiu a Associação Atlético Iguaçu enquanto presidente. Algumas conversas de boteco, de cafezinho, de diz-que-diz, que precisam ser mais bem esclarecidas para que não tomem invulto e prejudiquem ainda mais o trabalho de vocês. Então, nas redes sociais já circulou essa dúvida, eu vou tentar limpar aqui, caso você saiba bem certinho responder para a gente. Que não seja do setor jurídico, mas a resposta esteja contigo. O Iguaçu tem dívida trabalhista? É, esse é um pepino aí que a gente está vendo, estamos levantando realmente para ver o que que, qual é a história mesmo verdadeira. Segundo o nosso jurídico, já andou olhando para o pau, ele disse que não há dívida trabalhista em cima do Iguaçu. Mas a gente sabe que houve histórias em 2009, 2008, parece que também tem alguma coisa pendente. A gente precisa levantar realmente isso aí. Eu não fui ainda, me faltou tempo, mas eu preciso ir ali na junta do trabalho, que seria o local certo, e no próprio fórum ver. Porque se você pegar hoje o CNPJ do Iguaçu, o CNPJ está limpo. Nós não temos protesto, o Iguaçu não tem nada, em nome da Associação Atlético Iguaçu. Mas como a gente sabe que existiu alguma coisa pendente, a gente vai correr atrás para ver o que que houve, se realmente há alguma coisa, inclusive com o advogado que entrou com essa ação, a gente vai tentar conversar com ele também. Então, para a gente ver realmente qual é a história que está o Iguaçu nessa parte. Mas nós estamos indo pelo rumo do nosso jurídico. Ele já cuida dessa parte, ele falou que está tranquilo. Mas tranquilo entre aspas. A gente que já é, como é que é, cachorro mordido de cobre, tem medo de linguiça. Então, para não pairar isso aqui, ou de a gente trabalhar aí, que nem temos esse bingo, estamos fazendo aí o sócio-torcedor, sócio-cotista e tal, para a gente não fazer um trabalho e de repente montar um dinheiro e de repente sumir esse dinheiro. Então, é uma coisa séria, estamos vendo com cuidado, com carinho aí. Eu não posso assim te afirmar, assim, que não temos essa dívida. Estamos vendo, olhando, segundo o nosso jurídico, não. Mas eu vou pessoalmente levantar isso aqui. Já pedi, inclusive, para o jurídico para trazer umas negativas do fórum, que ali a gente pode ver alguma coisa, se vai ter ou não. Mas se caso existir, a gente vai ter que correr atrás, vamos ter que conversar com o próprio advogado, para ver se a gente faz um acerto para frente e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acredito, estou indo pelo jurídico, estamos tudo nos trinque. Ainda nesse limbo de situações que geram as conversações, não vamos falar de valor propriamente, até porque, haja vista a força que vocês obtiveram política também, foi um bom acordo que vocês fizeram, que a Associação Atlético de Gugaçu fez, com a Federação Paranense de Futebol. Quer dizer, aquele monstro que se pintava do Alicúrio, ou da própria Federação, jamais existiu. bastou chegar lá e fazer um acerto, é isso? É, não foi bem assim. A realidade, o presidente da Federação, o senhor Hélio Cury, ele não queria receber o Iguaçu. Coisas do passado, que aconteceram, que a gente não quer citar, vamos enterrar o passado, vamos tocar para frente. mas, o nome da Associação Atlético de Gugaçu, perante a Federação, estava realmente crítico. Prova que a gente tentou, chegar lá e conversar com ele, acho que foi no final de agosto, não fomos recebidos, nem deixaram nós entrar na Federação. Falaram que era do Iguaçu, de União de Vitória, não entra. Aí conseguimos, através da política, vamos falar com esse, com aquele e tal, e através do deputado Hussein, aí ele comprou a briga, disse, como não? Daí foi lá e conseguiu ligar para o Cury, o Cury não queria atender ele também, daí ele disse que ia para a tribuna da Assembleia, que ia falar, e papau. E graças a ele, temos que citar aqui, a gente não gostaria de citar político de lá de cá, nem de lá de lá, mas a gente tem que falar quem nos ajudou. E graças ao Hussein, a gente conseguiu ter esse diálogo com o Cury, porque na realidade nós teríamos uma audiência no dia 4 de outubro, e ele conseguiu antecipar essa reunião para o dia 3, onde a gente teve essa conversa com o Cury, e onde ele realmente, daí ele se mostrou mais agradável, viu que o pessoal é novo, que é uma diretoria nova, uma proposta nova, então ele até nos ajudou lá, uma dívida que era um pouquinho maior, a filiação, ele quebrou pelo meio, até ele disse para não citar valores e tal, mas já foi vazado muita coisa na imprensa, então na realidade foi parcelado em duas vezes, temos uma missão agora para o dia 31 de dezembro, não só essa parte do dinheiro também, nós temos o campo, eles exigem que o campo esteja em condições, até a prefeitura tem que nos dar um documento, se comprometendo que a gente vai ter esse campo aí pronto até o começo da terceira, que seria em agosto, por aí, agosto ou setembro, a concentração, nós temos que ter uma concentração, os próprios diretores da Associação Atlético do Iguaçu tem que estar ilibados, um monte de certidões negativas e coisarada, ele está fazendo isso aí, porque ele explicou que, na realidade, o campeonato paranaense tinha muito, muito aventureiro, o cara escrevia, ficava um ano, dois anos, caía, não vinha mais e tal, então ele agora quer ver se faz assim, pega esses times assim, que realmente tem história e que querem levar para frente o nome, o nome da cidade, da região, eu acho que ele está certo também nisso aí, então temos essa missão, de pagar essa parcela até 31 de dezembro, e daí temos mais uma para janeiro, mas se nós já pagarmos essa primeira parcela de 31 de dezembro, eu acredito que daí o time já está filiado, dá para a gente dizer que o time já existe de novo, já estamos filiados na federação, e podemos partir daí até para o sub-17, já começar a arrumar ali por janeiro, fevereiro, porque março, daí temos que disputar alguma coisa, porque senão a gente não consegue ir para o profissional depois em agosto. Bom, ainda na alçada política, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho do estádio que está para ser reformado e do apoio da Prefeitura Municipal de Nova Vitória em relação à Associação Atlética Iguaçu, nas pessoas do vice-prefeito Bachir Abas e do prefeito Santinho Rovendo. Um instantinho só e estaremos de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo com José Luiz Rus, que é presidente da Associação Atlético Iguaçu, e fechamos o bloco anterior falando desse apoio político, que também é importante, o apoio da torcida, do comércio, nós sabemos que temos já, e também sabemos, já foi falado da participação do deputado Usse, e agora nós vamos fechar um pouquinho em relação à parte da Prefeitura, porque eu sou prova aqui de apoiamentos que estão sendo estendidos diante das condições, e um, exatamente no dia desta gravação, que é na terça-feira, na noite desta terça-feira, apresentado o projeto de revitalização do estádio municipal, que você bem falou, é uma das coisas que nós precisamos. Como está o diálogo com a Prefeitura de Nova Vitória em relação ao projeto Associação Atlético Iguaçu? Está muito bem, a gente tem um diálogo bom lá com o Santinho, inclusive o Santinho nos deixou a parte do Bachir, com o Bachir cuidar dessa parte do esporte, já tivemos duas reuniões com o Bachir, ele está sendo muito solícito, no que a gente está precisando, só que a Prefeitura é aquele negócio, depende de licitação, depende disso, depende daquilo, e que nem a gente tem o problema da concentração, a concentração, a gente tem que ter essa concentração pronta, não temos dinheiro para fazer, a Prefeitura também não pode disponibilizar, e nem é direito deles também usar dinheiro público para fazer isso aí. Mas a gente queria, pelo menos assim, que nos cedesse, precisamos de um carpinteiro, de um pedreiro, coisas pequenas assim que dá para fazer, que a gente poderia ir arrumando. Então, com o tempo aí, a gente está conseguindo, meio demora ali, demora aqui, mas a gente está conseguindo. E, segundo o Bachir, nos garantiu, até nos mostrou o projeto do estádio, que parece-me que o dinheiro já está, já está depositado na conta, parece que é um projeto do Rossoni, se não me engano, através do deputado Rossoni, e parece que o dinheiro já está depositado, não sei por que que está travando, ainda que não começaram a mexer no estádio e no ginásio. Mas o nosso diálogo é muito bom, muito bom com o Bachir, está sendo muito solícito com nós, lá o que a gente pede, ele tenta resolver, o que não dá para resolver também, a gente não pode passar por cima, nem exigir demais, mas a gente está tendo um bom diálogo, até esperamos ter mais conversa, quero ver se hoje ou amanhã também, converso com o Bachir, lá tem mais uns pipininhos para a gente resolver. Mas está muito bem, a gente está muito contente pela parte do Santinho, pela parte do Bachir, eles estão nos acompanhando, vendo o que a gente está fazendo, e estão tentando nos ajudar dentro do possível. Agora, isso feito, José Luiz, essa reforma aqui do alojamento, já é com vistas ao sub-17? Já é com vista ao sub-17 e ao profissional. Veja bem, nós temos, não sei se você já conhece a parte interna lá, então a gente tem aqui uma estrutura muito boa aqui, podemos alojar aí quase 30 pessoas, quase 30 jogadores, já tem a parte do chuveiro ali, acho que temos sete chuveiros ali, que a gente está arrumando, que vai dar para usar bem, banheiros, tudo, tem a parte de refeitório, lógico que está em um estado deplorável, mas para que pagar um aluguel, pagar outra coisa, se nós temos a própria nossa casa aqui, e até é uma exigência da federação que o próprio clube tenha o seu local para onde deixar os jogadores. E você veja bem, Marcelo, para o campeonato do ano que vem, é uma terceira divisão, lógico que eu vi, parece-me que o Grêmio de Maringá também caiu para a terceira, voltou para a terceira. Não vai ser assim um campeonato tão fácil como a gente pensava, parece-me que o Pato Branco está voltando, eu não sei, parece que vai ser um campeonato meio pegado. Então a gente tem que pensar seriamente nisso, numa estrutura, não adianta nos esperar lá para agosto, setembro, para correr atrás do negócio. Então a gente já está correndo atrás de uma estrutura, ontem até fechamos alguma coisa com a Silky, aqui do negócio de uniforme, que ele até vai nos auxiliar na parte de treinamento, essa coisa arada e tal. Então a gente está se reestruturando para não chegar em agosto e ficar quebrando a cabeça. Então queremos ver se em agosto a gente tem dinheiro em caixa, temos tudo preparadinho para começar um bom campeonato e ser campeão. Nós queremos ser campeão, nós queremos chegar e bater de frente. Se precisar ir buscar jogador lá no Seahonder, nós vamos buscar. Vamos tentar fazer um time básico com o time da cidade, que a gente tem elementos bons aqui, lógico, mesclado com algum profissional e tal, para a gente ver como é que vai andar. E se precisar, a gente vai reforçar, vamos atrás e queremos ser campeão. Daqui quatro anos queremos estar no Brasileiro. Queremos estar no Brasileiro da Série C. Já esteve, inclusive. Já estivemos lá. Perdão, Série D no estímulo. Série D, isso, Série D. Então a gente quer ver se consegue pelo menos, né, terceira, segunda, primeira e se manter na primeira, que é uma grande coisa e vamos partir para esse Brasileiro aí. Queira Deus. Olha, você que está assistindo, já está vendo que é verídico, está assistindo a reportagem aqui no nosso programa, vai saber também como se pode ajudar. O Rusko já falou na abertura do sistema do sócio-torcedor, né, do sócio-cotista, que já é 50, o torcedor é 20. E tem um grande evento que vem pela frente, que é em novembro, o Bingão, com prêmios de 3 mil, 2 mil, 1.750 reais, quatro prêmios em dinheiro. Você ajuda em dinheiro o Iguaçu e recebe a oportunidade de disputa do sorteio aí no bingo, de dinheiro também, é uma mão que lava a outra, vamos dizer assim, para o sortudo. E o Iguaçu sai aí, de repente, com uma configuração melhor, né, para 2018. Quando vai ser esse evento? Aonde? Como é que estão as cartelas? Como é que nós podemos divulgar esse grande momento que a torcida pode ajudar o Iguaçu? É, esse aí é o, digamos assim, a gente está esperando assim, o ponto-chave aí de nós pagar essa primeira parcela, né. Esperamos levantar aí uns 25 a 30 mil reais ainda esse bingo. A gente fez mil cartelas ao preço de 25 reais, um valor também que não é muito pesado, apesar que os prêmios também não são os prêmios volumosos, mas, é que nem eu digo, não é pelo valor do prêmio, mas é mais para ajudar o Iguaçu, né. Aí o pessoal que é iguaçuano mesmo vai dizer, não, porra, eu vou ajudar. A gente vai botar lá, vai ter um serviço de bar e cozinha, né, vai ter um chicho, vai ter cerveja, vai ter, parece que até uma dupla sertaneja lá que já se ofereceu para dar um show lá. Todo mundo querendo ajudar. Todo mundo querendo ajudar. Estamos ali até com uma camisa do Atlético Paranaense que nos mandou o Leomar, assinado por todos os jogadores do Atlético lá, inclusive do pessoal do Mais Veterano lá, e deu para nos sortear também, pode ser que a gente faça uma rodada lá, sorteando essa camisa aí, oficial do Atlético Paranaense, para quem é atleticano, ou quem não é, pode dar de presente. Então, está surgindo assim, coisas boas, aí parece que um torcedor ligou aí também, que tem uma camisa do São Paulo assinado pelo Cacá, que não sei o quê. É só vale, viu? Aí vai dar para fazer duas rodadas. Então, a gente pode também fazer lá mais um sorteio, sei lá, vamos ver, a gente vai tentar, desde que seja, que não passe muito da hora, que fique dentro do esquema lá, a gente vai tentar fazer isso aí para arrecadar dinheiro. Nós precisamos arrecadar dinheiro. O que vinha por caixa do Iguaçu agora, o centavo, em cima de centavo aí, para nós pagar pelo menos esse compromisso, honrar esse compromisso dia 31 de dezembro. Está certo. Então, é dia 24 de novembro a onde? 24 de novembro, no Rocio, na igreja do Rocio, no Salão Paroquial, da igreja do Rocio. 19h30, mais tardar, 8 horas, 20 horas, a gente quer começar já o bingo, vai ter umas rodadinhas extras, lógico, que o pessoal não vai ter só esses quatro prêmios, a gente vai fazer umas três rodadinhas extras lá também, a cinco reais, que dá para o cara tirar um dinheirinho bom também. E contamos com o pessoal aqui, aproveitar essa tua deixa e pedimos aqui que o pessoal nos ajude, não só de União da Vitória, de Porto União, mas da região aqui, de General Caneiro, Bituruna, Iriniópolis, São Mateus, pessoal que nos ajude, que venham para esse bingo aqui e que se associe ao Iguaçu também, não precisamos de associado, nós estamos com o objetivo aí, a princípio, chegar a 100 sócios. Já estamos perto, depois vamos para 200, 200 vamos para 300, e vamos subindo, vamos subindo. Bom, Ruski, eu não fiz a pergunta lá atrás, mas a pergunta que fecha é essa, o que você sente enquanto iguaçuano, estando presidente, diante dessa possibilidade de ressurgimento? Olha, eu sinceramente, Marcelo, eu estou até, assim, muito, até orgulhoso, orgulhoso, de ter pego esse pepino, que muita gente, porra cara, você está pegando um pepino, e tal, 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 mas você vê bem, o amor que a gente tem por esse clube, pelo Iguaçu, viu nascer, é um filho da gente, e eu visitando os empresários, conversando com os empresários, com os amigos, eu vou te falar de coração, até agora eu não vi um não, ninguém me disse não, aonde eu fui, aonde eu fui pedir, fui filiar, fui vender o bingo, todo mundo está me dando apoio, me dando os parabéns, pode contar comigo, a hora que precisar, vem aqui, hoje eu te ajudo com isso, amanhã eu vou te ajudar com aquilo, então, eu estou muito agradecido, de coração, a todos os amigos, os empresários, que eu visitei, que vou visitar ainda, que me aguardem, então, eu estou muito agradecido, me sinto honrado, de estar como presidente, da Associação Atlético Iguaçu, sabia da dificuldade, sei da dificuldade, que a gente vai enfrentar pela frente, mas quando você tem amor no coração, você acredita naquilo, e peguei um grupo de pessoas, muito boa, que estão me ajudando, então, eu acho que tem tudo para dar certo, não é, Marcelo? Só se nós for muito azarado, mesmo que tiver, a Urucubaca mesmo, demais aí, para dar errado, mas eu acredito, que no final, nós vamos ter um final feliz. E eu quero estar sempre à disposição, com a câmera, e o microfone, no programa Marcelo Stork, nossa TV Mil aqui, que está sendo transmitido também, em São Mateus do Sul, agora, à disposição desse projeto, parabéns, conta com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, e a casa aqui do Iguaçu, você é um iguaçuano também, de quatro costados, está sempre à disposição, para você vir aí, conhecer o nosso trabalho, você praticamente, está fazendo parte aí, da nossa galera, da nossa turma, e fico de coração agradecido, pela parte aqui. Beleza, e eu fico por aqui, você fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho